E aí vem ele, Kevin Mendinilha, que normalmente na sua entrada se desliga completamente do que está acontecendo ao seu redor. Combatente extremamente vigoroso, poderoso, tem um cartel absolutamente espetacular, quatro vitórias, três por finalização, uma por decisão, não tem nenhuma derrota. Ele que é da equipe Nova União Jovem, 22 anos, vem lá de Buenos Aires, seu apelido é Figaça. Venceu o brasileiro Alessandro Gambolino, por decisão unânime, no XFC número 2. E já fez estrago aqui no Brasil como lutador de Jiu-Jitsu, no Rio Open de 2010, no Rio Open de 2011. Aí o cumprimento do Kevin Mendinilha, especialista em Jiu-Jitsu brasileiro, faixa roxa, vem para um combate duro, sem dúvida, para buscar uma vaga na grande final. Vai passando pela última checagem da Renata, está aí na tela, os dados invictos no MMA, o Kevin Mendinilha, três vitórias por finalização, uma por decisão, especialista em Jiu-Jitsu. Ele vem para o exáguro buscando uma vaga na grande decisão, Fernando Navarro. Como vocês disseram, é um faixa roxa em Jiu-Jitsu, é um atleta que vem aí para derrubar, certamente ele não vai querer trocar em pé com o Pedro Junior, que é um especialista na parte em pé, um atleta da chutebox, extremamente agressivo. Então, eu tenho certeza aí que o Kevin Mendinilha vai tentar encurtar a distância e vai tentar colocar o Pedro Junior de costas para o chão. Sem dúvida, esse é o melhor caminho para ele. E com estilo, hein? Para enfrentar o argentino Kevin Mendinilha, vem um brasileiro preságuro do XFC, de Balneário Camboriú, 25 anos, vem aí, Pedro Junior! Ó, que sonho zero, hein? Seu allotation, sonho zero. É, aí vem ele, hein? Na Academia Chutebox, vem muito bem orientado pelo mestre Fica-Pau, ele é de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Oito vitórias, cinco por nocaute, duas finalizações, venceu o Eric Montanio no segundo round por finalização, esse é o suduro, hein? O Pedro Junior é um casca-grossa de primeira qualidade, faixa preta de Muay Thai, né? Se é que existe a faixa preta do Muay Thai, ponta preta, faixa roxa de Jiu-Jitsu também, ou seja, um atleta completo, um atleta super novo. A gente, daqui, ó, 25 anos, veio de uma vitória incontestável aí na segunda edição do XFC, e é um duelo de invictos, né? Acima de tudo, né? O argentino invicto, o brasileiro invicto e aquela coisa, né? Ninguém quer perder nunca, mas hoje, infelizmente, algum deles vai conhecer o sabor amargo da derrota. Sem dúvida. Tá aí o abraço da sua equipe técnica pra última checagem da Canto Woman pra entrada no hexágono. Primeira luta do kart principal da quarta edição do XFC no Brasil. Valendo vaga na decisão dos pesos pena. Pedro Junior vai terminando a sua apresentação. Tem a torcida da galera aqui no hexágono, cinco vitórias por nocaute, invicto no MMA, Pedro Junior. Como disse o Navarro, especialista em Muay Thai e também em Jiu-Jitsu. Vem aí uma luta extremamente equilibrada, Navarro. É, a chutebox é uma das equipes mais tradicionais do mundo, né? Da parte em pé. A equipe que revelou tantos talentos aí como o Vanderlei Silva. Enfim, eu poderia passar a noite inteira aqui citando quantos atletas. Maurício Chogun, o próprio Cristiano Marcelo também, que tá sempre aqui também junto com a gente. Tenho certeza que tá assistindo. Um abraço pra você, Cris. Academia Chutebox aí, realmente, só tem ferro. A última concentração. Os dois no hexágono. Os dois na tela, comparativo entre Kevin Mendelino e Pedro Junior. 22 anos, tem o argentino, 25 brasileiro, 1,80. 1,81, praticamente a mesma estatura. Os dois, com muito equilíbrio, vão duelar por uma vaga na grande final. Para o anúncio oficial da primeira luta do card principal da quarta edição do XFC no Brasil, com os senhores de todo o Brasil, Mr. Cyrus V. Bem-vindo ao XFC! O vivo na EGTV, a casa do MMEA! Ladies and gentlemen, your first fight of the night! Three five-minute rounds in the semifinals of the XFC, Welterweight MMA Copa! Introducing first, the fighter on my left, fighting out of the blue corner. He is a Brazilian Jiu-Jitsu specialist, standing 181 centimeters tall. He weighed in at 77 kilos, undefeated! Four wins and zero losses. Three wins by submission. Fighting for Nova Ionau, Buenos Aires, Argentina, Kevin Medjenia! And his opponent, standing across the cage, fighting out of the red corner. He is a Muay Thai and Brazilian Jiu-Jitsu specialist, standing 180 centimeters tall, official weight 77 kilos. His record, undefeated! Eight wins, zero defeats, five wins by knockout. Fighting first to the box, Banerio Cambario, Santa Carolina, Brazil, Pedro Junior! Your referee when the action begins, Roberto Toma! Oh, he's coming. He's coming to the X-Girls. Beleza in triple dose of the XFC. Vamos lá, Roberto Tomas, bota a ordem nessa casa aí que eu quero ver. A parada é a seguinte, nós vamos descobrir quem está melhor hoje aqui. Ou é você ou é você. E só tem um jeito. Nós vamos descobrir isso aqui saindo na porrada, na mão, cumprindo as regras. E eu vou proteger o adversário em momentos desfavoráveis. Toquem as luvas. Bom combate. Pessoal, a mesa para o tempo. Go! Partiu o combate. Primeira luta do card principal da quarta edição do XFC no Brasil. É Brasil e Argentina no hexágono. De bermuda cinza, o argentino Kevin Mendilíria. Já parte para cima do brasileiro, já deu uma sentida ali o Pedro Junior de cara. e o Pedro Junior já empurrou o argentino para a grade. Não, você viu que a estratégia do argentino é muito clara, né? Ele quis encurtar a distância e já colocou. Alguém abriu o olho ali, acho. É ele mesmo. Estralou ali a perna do Pedro, hein? A perna esquerda já sentiu o chicote estralado do Pedro Junior. Mas é o supercilo esquerdo do argentino que está aberto. Não sei se foi na cabeçada ou se foi algum soco, como se não conseguia enxergar. O Pedro agora começa com um pouco mais de intensidade. Vai andando para trás ali o Kevin Mendilíria. Vale vaga na grande final. As duas semifinais com transmissão ao vivo na RedeTV. Meia noite e 45 minutos. Primeiro minuto de combate. Já passou no vazio cruzado forte ali do Kevin Mendilíria. Vai se esquivando. Vai mostrando um foco impressionante. Você vê no detalhe aí o olho no Kevin Mendilíria sangrando. A galera vem junto com o Pedro Junior. O Pedro Junior precisa levantar um pouco mais a guarda. O argentino tem um cruzado de esquerda muito forte na saída. Então o Pedro Junior está com muita vontade de ganhar. É claro isso. Você vê que ele está motivado, ele está com a galera, mas ele tem que tomar com um pouco de cuidado para esse excesso de vontade não prejudicar no combate. você vê no detalhe a visão do árbitro Roberto Tomás. Você dentro do enágono na melhor experiência do MMA aqui na RedeTV. 3 minutos e 25 para terminar o primeiro round. Kevin está parecendo um pouco afobado demais. É o Kevin está atuado, né? Olha lá, mas só o cruzado de novo. Agora foi de direita. O Pedro tem que levantar um pouco mais essa guarda dele. Olha lá, de novo. Está vendo? Atingiu, atingiu. Ele finta por baixo. Olha lá, mais uma vez. O cruzado alto de novo. O Pedro tem que tomar cuidado com esse golpe. Vai minando. Se não tomar cuidado, vai minando a resistência, realmente. Pedro novamente sai de uma situação um pouco mais difícil. Vai procurando a luta em pé o Pedro Júnior a todo momento. E o Kevin também não oferece muita resistência, não. Tentou derrubar uma vez só. Os dois vão se movimentando, no exagando do XFC. Você de todo o Brasil ligado com a gente. Também participando pelo Facebook, facebook.com.br XFC na RedeTV. Olha só, hein? Projeção ali do Pedro e o Kevin já olhava na figura. Você vê no detalhe aí o olho do Kevin Medellini realmente já tem um corte ali na pálpebra. Tentando pressionar ali o Pedro. É, o Pica-Pau vai falando aqui pra ele. O Conner tá bem do nosso lado. Ele vai falando com a cabeça no rosto dele. Olha lá. Tá aí pressionando. Ele tem que conseguir tentar pelo menos colocar o Argentino de costas pra grade e não deixar com que o Argentino esgrime. Coloque o braço dele por baixo e aí consiga inverter a posição colocando o Brasileiro de costas pra grade. Vamos lá! Olha a ajoelhada aí. Passou perto do queixo do Pedro Júnior. Vocês que vão muito bem brasileiro. A galera aqui ao lado do hexágono tá todo mundo apreensivo. É uma luta dura. Não tem favoritismo não muito grande pro Brasileiro não. É resolver no hexágono pra tentar a vaga na decisão. Tome a distância e tome o cruzado ali com a direita o Pedro Júnior. Mas passou também direto e não pegou. Os dois vão medir a distância. Ameaçou um chute alto aí o Kevin Medinilha. Vai se defendendo o Pedro. Vai pra cima agora o Argentino. Também tá aberto o superfílio do Pedro. Outro chute agora na altura da coxa. Trocação franca entre os dois. Um vai procurando o ferimento do outro. Vai se movimentando o Kevin Medinilha. A torcida resolve jogar junto com o Pedro Júnior. Um minuto e vinte pra terminar o primeiro round. Ameaçou. Kevin ficou ali acuado num certo momento. Tenta responder a resposta do chute é com o direto na cara do Argentino. Tentou explorar e tenta escapar o Pedro Júnior de qualquer projeção. Entra a sequência. Outra sequência do Pedro na costela do Argentino que vai girando sem saber o que tá fazendo. Vai pra cima do Pedro Júnior. Entrou cruzado no rosto do Kevin. Vantagem pro Brasileiro. A primeira luta é a luta de gente grande no exáguo do XFC. 48 segundos. Outro cruzado. Outro. É com a direita que ele vai castigando o Kevin Medinilha. Impressionante. Impressionante. E a determinação do Argentino que vai resistindo em pé. Você é como se tivesse com a visão. Você tem a visão do Roberto Tomás do árbitro do jogo. Do árbitro do contendo do combate. Você dentro do exáguo. Pedro! 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 É o grito da galera no exáguo do XFC. bem confiante, né? Você vê no semblante do Pedro Júnior que ele tá focado e o Kevin Medinilha também pedido. 10 segundos pra terminar o primeiro round. Vai medindo a distância ali. Vamos ver se vamos ter algum golpe final no final do primeiro round. Nada disso. Fim do primeiro round. Keshe TV a casa do MMA. Obrigada.